Música 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 Porque ainda vão ouvir Palavras do história Música Quem de pesoria não sabe o voto Eu chorei Quem me tem assim não sabe o voto Eu busquei Quem olha pra mim não imagina que fui brilhado Até quem me amava me deixou sozinho Chocado Pensar a minha história pode ser Igual a sua E se você está nesse deserto A rua não é sua Palavras se lançaram pra tentar Se derrubar Mas hoje o seu Deus já decretou O seu trabalho vai passar Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje Confira Se Deus já decretou hoje Confira Não é que indivíduo que o seu Deus não possa ter o mar Não vai passar de hoje Deus vai te exaltar e vai te dar vitória Até seus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar da sua história Eu vou te dar glória 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 Eu vou te dar glória